Gente, e a Isabela, hein? Eu tava aqui vendo os vídeos dela no TikTok, e eu falei assim, mano, eu preciso levar um vídeo sobre ela pro canal, porque assim, ela é sensacional, e ela está sendo uma mãe no TikTok pra nós, vamos confessar, né? Então eu sou o Matheus Amos, vou contar tudo neste vídeo pra você, e provavelmente fofocas da Isabela que você não sabe, então senta aí, e bora fofocar com o Mike. Gente, bom, eu acredito que seja difícil você que acompanha o TikTok não conhecer a Isabela, mas tem gente que de fato não conhece, né? Então eu já vou começar apresentando a Isabela pra vocês, através de um vídeo dela, obviamente que ficou muito conhecido. Ó, bora começar com... Eu vou mandar tomar no cu igual. Ah, porque eu tenho trauma, eu também tenho. Ah, porque eu tenho tópicos sensíveis, eu também tenho. Ah, porque eu também tenho. E acabou. Gente, para com isso, pelo amor de Deus. Cara, é de um nervoso. Gente, a Isabela, ela ficou bem conhecida neste quesito, assim, de dar dicas sobre a vida depois deste vídeo aqui, que foi onde criaram uma trend, aí todo o vídeo da Isabela falando sobre a vida começou a viralizar, porque de fato ela dá opiniões, assim, muito, muito, muito boas. Porém, a Isabela também é puxada para o nosso lado. A dona Isabela também é puxada para o lado da fofoca. Inclusive, antes dela falar sobre a vida, pelo menos eu não acompanhava ela falando sobre a vida antes. Eu acompanhei vídeos dela de fofocas, porque ela comentava sobre as notícias. E uma notícia dela, inclusive, recentemente, uma opinião dela também, virou aí fofoca sobre o MC Daniel e a mulher do MC Daniel, que está agrada que eu esqueci o nome dela, mas você com certeza lembra. Então, já deixa aí nos comentários para mim, por favor. E aí, a Isabela comentou sobre o caso e foi parar em algumas páginas de fofoca. Então, a gente vê que a Isabela já tem a essência da fofoca ali junto com a gente, né? Bora ver esse vídeo aqui também dela. Aqui, ó, o vídeo é comenta famosos. No meu canto, o que é estar no meu canto? Começaram os calmos e perturbar a Bela? Fala, DMC, não sei das contas que tá grado, né? Não, eu já falei aqui para vocês, não opino no corpo dos outros. Vou defender esse meu discurso até o fim, não opino mesmo. Quem quer tirar, tira, quem quer botar, bota, quem quer ter, tem, quem não quer ter, não tenha e foda-se. Mas aí, os cão, eles não se contentaram com isso, porque o inimigo, ele não fica feliz enquanto a gente não abre a nossa boca para a perdição. E aí, eles ficaram, fala, Bela, fala do textinho. É exatamente isso. Inclusive, você que vai comentar, é porque fofoca não é coisa de Deus, é porque fofoca não sei o quê. Você é o primeiro a estar ligado nos sites de fofoca quando algum assunto acontece. Então, se coloca no seu lugar, tá, senhor? Aproveitando essa fala da Isabela. Poxa, a gente, você não pode não falar da gravidez, mas fala do texto. Eu falei, texto? É o texto que a menina postou. Eu falei, texto, pra mim, é interessante. Não tem a ver com o corpo, tem a ver com o texto, tem a ver com o fato. Gosto de dissertar sobre textos. Gosto, sim. Vamos falar. E aí, me mandaram. E aí, nesse texto, a queridíssima diz assim. Aí, no texto, a querida diz assim. Não, porque não sei o quê. Ele tinha várias mulheres que ele poderia escolher. Peraí. Começa devagar. Mas ele, ele... Botão em caixa alta, caps lock. Ele me escolheu. Gente, eu não tenho saúde pra ficar comentando esse tipo de coisa. Pelo amor de Deus. Aí, quando eu falo pra você... Para de ser louca. Para de ser doida. Só lembre-se. Vocês acham que o mundo é das ratazanas? Que o mundo já é dominado pelos ratos? Vocês acham que eu tô brincando? Uma mulher em pleno século 2024? Foram meus amigos que passaram aqui, bem livros. Concordar? Achar bonito de bom tom? Botar que o homem... O homem... Escolheu... Como se ela fosse uma barra de chocolate no mercado... Para que ela... Gerasse... Uma criança. E aí, o que falar? Eu tinha muitas coisas a falar. Mas nada positivo. Então eu vou aguardar. Porque tem coisa que a gente fala... Porque aí a Jojo Tadinho ainda não... Não se pronunciou. Não se formou, que é dizer, né? Então o Jojo Tadinho não se formou. A gente guarda ainda as palavras. Tem coisa que a gente... Sente. Se você gosta de mim de verdade, você vai ter completado. Se não suma... Que você não é meu seguidor de verdade. E aí, como a minha cabeça vai longe... Enfim, Dona Isabela sempre fez esses vídeos comentando sobre assuntos do momento, famosos, tretinhas que estavam acontecendo na internet. Inclusive eu amava acompanhar o perfil dela, que eu ficava também ali por dentro de tudo que estava acontecendo em um mundo que talvez às vezes eu não tinha acesso, né? Que às vezes é ali um mundo do TikTok, que tem tretas que acontecem ali que eu não fico por dentro, por exemplo. Eu amava ir no perfil dela. E aí ela virava assunto também, porque as páginas de fofoca postavam ela. Então, ou seja, a gata já fazia aí o programa da Virgínia no próprio perfil dela. E acabou! Porém, eu vi que muitas pessoas não sabem que Dona Isabela, meu anjo, ela já participou do programa do Porchat. E contou uma história que ficou muito famosa. Essa história, eu acho que eu não consigo postar aqui pra vocês, porque tem direito autoral. Mas é uma história que ela conta sobre o Molocotão. Melocotão. Gente, qual que é o nome desse bicho mesmo? Deixa eu procurar aqui. Melo... Eu juro pra vocês que eu esqueci. Aqui, ó. Me... Me... O negócio é difícil. Melocotão. Isabela. Saiu, inclusive, até uma matéria falando sobre, né? Eliana reage à história de Melocotão exorcizado, exibida no programa do Fábio Porchat. Aí eles contam aqui, né? Que a Eliana, que no caso era a madrinha do Melocotão, foi quem lançou aí o Melocotão, né? Viu o vídeo da Isabela contando a história do Melocotão, meu anjo. Aqui, ó, no programa, Isabela revelou que seu pai, pastor, se assustou ao ver a risada do boneco. Entrou em uma batalha espiritual com o mascote e exorcizou o brinquedo. Exatamente isso. O pai dela fez isso. E é óbvio que a história viralizou. Não é à toa que a Isabel, este ano, ganhou o prêmio de Melhor História contada no programa do Porchat. Essa história que ela contou foi lá em 2023. Porém, agora que os vídeos dela estão viralizando aqui, ligaram a Isabel, a porque não sei o que. Porque tinha gente que não sabia, inclusive eu. E aí agora, após tudo isso, né? De Isabel falar de treta de famosos, Isabel no Porchat. Ela está fazendo vídeos falando sobre a vida. Que, inclusive, são os melhores vídeos que, assim, eu vejo na minha folha do TikTok. E que meus anjos, ela está cada vez mais viralizando. E ela merece muito, porque os vídeos são muito bons. E é óbvio que eu trouxe aqui pra vocês. Como, por exemplo, esse. Eu vou te dar uma dica que você vai pegar. Essa dica que você vai guardar dentro do seu coração. Se não tiver mais espaço dentro do seu coração, você vai botar dentro. Inclusive, muitas pessoas falaram que ela é os pensamentos de psicólogos. Porque, assim, né? Quem é psicólogo tem que seguir uma linha ali. Tem normas, né? Pra se comunicar com o paciente, no caso. Ali com a pessoa, né? Que vai procurar ajuda. Já Isabel, Isabela, ela manda real mesmo. Meu anjo, não tem esse negócio de norma, não. Dá uma olhadinha. Mas em algum lugar você vai colocar. Começou a conversar com uma pessoa. Seja amizade. Seja pra ter relacionamento. Seja ficante. Seja o que for. E a pessoa começou a reclamar das suas emoções. Tipo assim. Ai, você é muito emocionado. Começou a colocar as suas emoções, sabe? Como um defeito. Ai, porque a sua intensidade é isso. Porque a sua intensidade é isso. Comece a não ter mais nenhum tipo de emoção por essa pessoa. Ai, você vai ver como que essa pessoa vai ficar incomodada de você não ser uma pessoa. Comece a ser completamente monossilápico com esse tipo de gente. Ah, que não sei o que é sim. Ah, que não. Ah, que não sei o que é ok. Ué, gente, mas você não dialoga? Não, não dialogo não. Porque robô responde assim. É com assertividade. Porque se você não se importa com emoções, né? Se pra você ser uma pessoa com emoções é um defeito, então você tem que lidar com o robô, né? Então acredito assim, gente. Se Deus fez a gente com emoções, é pra gente usar. Se não, a gente ficava aqui nessa terra igual um robô, entendeu? Matando, roubando, destruindo. Fazendo as... Ai, vamos confessar também que as emoções são as melhores coisas que tem, né, gente? Ai, porque não sei o que chora. Porque não sei o que ri. Porque não sei o que... Gente, amar é uma das melhores emoções. Por exemplo, os melhores sentimentos. O amor, assim, é surreal. Então, ai, querer tirar do outro a coisa de melhor que ele tem? Ah, pelo amor de Deus, né? Pois, é tudo do jeito que a gente quer, sem emoção nenhuma, sem ligar pra ninguém. E vambora, Brasil. Mas não é assim que funciona. Entendeu? Então se eu tenho emoções e você vem reclamar da porra da minha emoção, você não vai ter acesso à minha emoção. E é óbvio, é óbvio que eu não estou falando de, tipo assim, pessoas que são completamente desreguladas com as próprias emoções, são completamente despirocadas e usam as emoções como se fosse, sei lá o quê. Não estou falando isso. Eu estou falando de formas que muitas vezes as pessoas se sentem confortáveis, entendeu? De se relacionar, de, tipo, sabe? De se relacionar mesmo com outro ser humano. E o outro bota isso como um defeito, tipo, ai não, você é muito emocionada, você é muito emocionada. Caralho, como assim? Então tudo bem, então, com você eu não vou usar minhas emoções. Porque uma pessoa que reclama das minhas emoções, ela não merece ter acesso à minha emoção. Ai a pessoa vem e fala, nossa, você está muito seco. Nossa, como você está estranho. Hum, acho que você está diferente, hein? Minhas emoções. E acaba... Tipo assim, gente, eu sou o tipo de pessoa que eu posso te conhecer há uma semana. Mas se você me falar uma parada que você gosta, e eu passar por um local e eu lembrar disso, eu vou comprar pra você e eu vou te presentear. Ah, Bela, não sei se você conhece há uma semana, mas no momento daquela uma semana você me fez feliz. Então se você foi uma pessoa que foi importante pra mim dentro daquela uma semana que eu tive, eu não me interesso se você vai ficar na minha vida pro resto da minha vida, ou se você vai ficar somente por um mês. Mas eu sei que naquele momento você me fez feliz, foi a emoção que eu estava sentindo, e se eu lembrar de você, eu vou fazer algo por você, e acabou. E acabou? Tipo assim, e acabou? Qual que é o problema nisso? Isso é ser colocado como um defeito. A gente vai tomar no cu, é por isso que o mundo está do jeito que está. Das ratas amas. Então, meus amores, é isso, entendeu? Reclamou das suas emoções? Pula fora, manda se fuder, e parte pra outra. Boa tarde, e valorizinho sua semana. E disso não é um vídeo pra você começar a semana, gente, é um vídeo pra você começar a sua segunda-feira já super animada. Juro pra vocês. É um vídeo que te motiva uma segunda-feira a enfrentar aquele chefe, a enfrentar aquela pessoa que você vai ter que enfrentar na segunda-feira. Gente, é um vídeo genial, juro. A Isabela é um patrimônio. Só que, claro, como toda boa pessoa que viraliza, os comentários começam ali a serem comentários diferentes, né? De pessoas que gostam, pessoas que não gostam da Isabel, pessoas que gostam do que ela fala, pessoas que não gostam muito aí do que ela fala e do jeito que ela fala. Então eu trouxe aqui pra vocês um vídeo de uma pessoa que comentou sobre a Isabel e sobre os vídeos da Isabel no TikTok dela, que é a Beaz Pagiari. Bora ver o que ela fala sobre a Isabel. Eu simplesmente tô amando o movimento de pessoas que decidiram parar de dar pau pra maluco e começaram a responder na mesma moeda. E isso a gente tem que agradecer a Isabela, tá? A Isabela, maravilhosa, minha mãe, discípula dela. Cara, a pessoa tá sendo filha da puta com você, você vai fazer 10 vezes pior. Vamos traumatizar esse povo mesmo, entendeu? Eu? Eu era a pessoa mais boazinha, gente. Eu era a pessoa mais boazinha do mundo. Agora, meu filho, se alguém fala alguma coisa comigo ou faz merda pra mim, eu humilho. Eu humilho com palavras. Gente, é sempre assim, né? As pessoas boazinhas, elas aprendem o momento da vida e aí, meus anjos, elas viram outra pessoa. Literalmente, assim. Porque elas começam realmente a devolver o negócio ali que você tá fazendo com ela mesmo. E aí as pessoas começam a se afastar. Ai, por que mudou? Nossa, tá diferente. Gente, não, só deixou de ser trouxa mesmo. E aí faz parte da vida. E a Isabela tá ajudando nesse processo as boazinhas, os bonzinhos, a deixarem de ser tão bonzinhos assim, né? Porque daí só, como diz a Isabela... Tá, humilho. Humilha a pessoa mesmo. Não quero nem saber. Não quero nem saber. Eu vou te traumatizar de volta. Você não me traumatizou, eu vou te traumatizar de volta. E pode ter certeza que vai ser bem pior. E tá, viu? Como ela é perigosa. Mas, família, neste papo é de fato isso, né? As pessoas, elas se acostumam com você ser muito bonzinho. Então, por exemplo, elas te fazem de trouxa porque vai aceitar. Ai, porque vai entender. E aí as pessoas vão te colocando como um baita de um palhaço. Quando você impõe a sua... A sua... A sua... Como é que eu posso dizer? Quando você impõe a sua opinião ali... Meu anjo, mudou. Tá diferente. Você viu tanto de gente que se afasta de você. Por você ter exposto a sua opinião. Simplesmente. Ou seja, a Dona Isabel é uma pessoa bem vivida, né? Nessa questão aí de internet. Foi pra programa, se envolveu em treta. Já comentou sobre fofoca e agora ela dá dicas sobre a vida. É um conteúdo aqui que eu quis trazer pra vocês mais como curiosidade mesmo. Então comenta aí o que vocês acharam. Não esquece de clicar no vídeo que está na tela. E amanhã tem vídeo novo pra vocês. Porque nós postamos vídeos aqui todos os dias. Então já sabe, se inscreve aí no canal.